Pra você que quer estar na sua casa muito mais linda e aconchegante, vale a pena vir aqui na Esparto Decor e conferir de perto uma grande variedade de cortinas e persianas, hein, Peter? Exatamente, nós já temos a maior variedade de piso laminado e vinídeo de Porto Alegre, tá? Agora também nós temos a maior variedade de tecidos pra cortina rolô romana de Porto Alegre, tem que passar aqui e conferir. E além da variedade, da versatilidade de cores, tecidos e modelos, também preços campeões. Preço campeão, vamos começar com cortina romana, tá? A partir de R$119,00 o metro quadrado. Gente, a concorrência tá tentando acompanhar, mas ninguém faz esse preço em até 7 pagamentos sem juros. E aquela que é um grande sucesso absoluto em vendas? Doble Vision, tá? Da marca New York. A partir de R$209,00 o metro quadrado e você também pode pagar em até 7 vezes sem juros. É uma condição realmente imperdível, em até 7 vezes sem juros, estoque a pronta entrega-se também com uma linha de piso laminado. Exatamente, piso laminado. Vamos começar com Floreste Premier, tá? Considerado o melhor encaixe clique do mundo, tá? A partir de R$57,90 o metro quadrado colocado, com o rodapé original na cor do piso. É um encaixe perfeito para todos os ambientes da sua casa e também temos outra excelente opção, que é o Fibra Piso. O Fibra Piso, 10 anos de garantia residencial, 5 comercial leve. A partir de R$49,90 o metro quadrado colocado e aqui é tudo em até 7 pagamentos sem juros. Condições espetaculares, atendimento diferenciado, muitos brindes que você encontra aqui na Espaço de Decora. Em qual endereço? Aqui na Avenida João Vale, em 706, pertinho do Shopping Guatemi, tá? E o telefone é 3029-8470. Dá a ver na instalação? A sua melhor opção, o Espaço de Decora. Vem pra cá. Vem pra cá.